Meu cachorro, meu amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre, abre o ar Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Ambos meus animaizinhos Amiga e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira, amiga e seus bichinhos Gira, 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 amiga Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 amiga Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, amiga e você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 amiga Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 amiga A Mili bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, amiga e você dança muito mais Olha só Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, gira, amiga e você dança muito mais Gira, 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 amiga e você dança muito mais Gira, 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 amiga e você dança muito mais Sobe e desce na palma da mão Desce na palma da mão Gira, 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 amiga e bate o pé Três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pro baixo Dá uma rodadinha Com a gira, amiga e você dança muito mais Olha só A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 amiga e você dança muito mais Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a Gira Mili O seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais Diversão garantida É com a Gira Mili Mili, Mili, beijos pra você A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro, ro Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, ro O sapato é da mãe dela Ha, 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 ro, ro O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha, 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 ro, ro Ela tem a cascadura Ha, 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 ro, ro Ela tem a cascadura Guitarra A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro Ela tem é uma só Ha, 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 ro, ro Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, ro Ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, ro Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico, hahaha, oh-oh-oh Ela tem um tico-tico, hahaha, oh-oh-oh Ela tem um tico-tico Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parecia um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parecia um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parecia um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parecia um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parecia um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parecia um boneco desengonçado Mamãe e Papai Acesse o site da GiraMili e tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da GiraMili na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili, Mili, beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramele Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramele Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramele é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é linda A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da mina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramele é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Mamãe e papai Conheça as playlists Da Gira Mili Disponíveis no Spotify Teaser Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha Leiturinha E muito mais Mili Mili Beijos pra você Se essa rua Se essa rua fosse minha Eu mandava Eu mandava ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu amor passar Nessa rua Nessa rua Tem um bosque Que se chama Que se chama Salisão Dentro dele Dentro dele Mara um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Se eu roubei Se eu roubei É porque É porque Te quero bem Se eu roubei Se eu roubei Se eu coração É porque Tu roubaste o meu também Se essa rua Se essa rua Se essa rua Fosse minha Eu mandava Eu mandava Ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Para o meu Para o meu Amor passar Nessa rua Nessa rua Tem um bosque Que se chama Que se chama Salisão Dentro dele Dentro dele Mara um anjo Que roubou Que roubou Meu coração Se eu roubei Se eu roubei Se eu roubei Se eu coração É porque É porque Te quero bem Se eu roubei Se eu roubei Se eu roubei É porque Tu roubaste O meu também Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din din dom Din din dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Para se esconder Para se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Faça a janelinha Faça a janelinha Para se esconder Para se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Para ficar fortinho Para ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Gira Mili? Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Mili Mili beijos pra você Que chulé em sapo Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E se bem ele vive o pé Ele mora na lagoa na lagoa Ele mora na lagoa Ele mora na lagoa Ele mora na lagoa Musco chulú! Muito bem! Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau Pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti 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 Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Mamãe e papai Assistindo Giramili Os seus filhos aprendem Conteúdos bilíngue Formação de palavras Separações silábicas Singular Plural Animais Objetos Português Inglês E muito mais Mili Mili beijos pra você Motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista Motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador 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 Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Gira a milha e no safari E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Tira a milha e no safari E no safari tinha um leão Ia, 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 ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma zebra Ia, ia, ô O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um elefante Ia, ia, ô O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A mina pulava pra cá A mina pulava pra lá A mina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Olá, milha amigo Eu e a minha turminha Estamos te esperando Todos os dias Em nosso canal do Youtube Inscreva-se já Peça ajuda a um adulto Olá, milha amigo Venha fazer parte do mundo mágico Da Mili Mili, milha beijos pra você Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe, yeah! Giramile, giramile, cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Mamãe e papai, você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a Giramile O seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais Diversão garantida é com a Giramile Mili, Mili, beijos pra você A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a descer Ela é teimosa Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce Nunca está contente A Dona Aranha A Dona Aranha Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Congira-me e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Congira-me e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Mamãe e papai Acesse o site da Giramile E tenha acesso a diversas atividades E conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da Giramile Na Millie Store Acesse já www.giramile.com.br Millie, Millie, beijos pra você O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter Pro café da manhã? Será uma banana Ou será uma maçã? Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter Sanduí? Ixi, ixi, ixi Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, Giramile Pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Tá na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Olá, milha amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela transiberiana E transmongoliana Mili, milha beijos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim Então vamos lá, hein? Todos agora A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V 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 Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Now I know my ABCs Next time won't you sing with me? Now I know my ABCs Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? Olá, Mili Amigo! Eu e a minha turminha estamos te esperando todos os dias em nosso canal do YouTube. Inscreva-se já! Peça ajuda a um adulto. Olá, Mili Amigo! Venha fazer parte do Mundo Mágico da Mili! Mili, Mili, beijos pra você! Vamos juntos para a selva Gira Mili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Vem tanto amigo para a gente ver Vem tanta coisa para aprender A Gira Mili mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Na casa da Gira Mili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva, ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra, seu hipopátomo e o tucão A Gira Mili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué Vamos juntos para a selva Gira Mili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Vem tanto amigo para a gente ver Vem tanta coisa para aprender A Gira Mili mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma, 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 uma Uma, 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 uma Agora sem cabeça! Vamos lá? Ombro gelo em pé, gelo em pé Ombro gelo em pé, gelo em pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro gelo em pé, gelo em pé Agora sem cabeça e nem ombro Gelo em pé, gelo em pé Gelo em pé, gelo em pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Gelo em pé, gelo em pé Agora sem cabeça, ombro e joelho Pé e pé Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé e pé Agora sem cabeça, sem ombro Sem joelho e sem fé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, ombro e joelho Eyes and mouth and ears and nose Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes, knees and toes Knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes, knees and toes Now without the head, the shoulders and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth and ears and arms Toes, toes Now without your head, your shoulders, your knees and your toes Eyes and mouth and ears and arms Now let's bring everything back! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and ears Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! Mili-mili beijos pra você!